Olha, foram decretadas as prisões preventivas de 52 pessoas em Santa Catarina. A Diretoria de Investigação Criminal do Estado fez o pedido após novos indícios de que os suspeitos fazem parte de facções criminosas. Eles foram detidos pela Polícia Civil em ações que aconteceram em março. E foi enterrado nesta segunda-feira o corpo de César Augusto Rize, assassinado na frente da esposa durante este final de semana em Balneário Camboriú. A polícia segue investigando esse caso. O vídeo mostra a cena exata do crime. Quatro disparos foram feitos por esse grupo. A vítima era César Augusto Rize, de 29 anos. O técnico de enfermagem estava com a esposa e passaram nessa lanchonete fast food em Balneário Camboriú quando foram abordados pelos suspeitos. O crime teria acontecido na fila do drive-thru dessa lanchonete, onde o carro dos envolvidos, da vítima e dos suspeitos teriam... Um estaria atrás do outro, a vítima estaria atrás. E começou a haver uma discussão entre eles que acarretou em uma luta corporal e então no crime, no homicídio. A vítima ainda foi socorrida com vida e foi levada para o Hospital Ruth Cardoso, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de César foi sepultado nesta segunda-feira no cemitério da Barra Sul. A família de César Augusto está muito abalada e não quis dar entrevista. O advogado da família nos informou por telefone que, além de abalados, eles temem represálias, já que os suspeitos de matar o técnico de enfermagem permanecem soltos. A investigação ainda está correndo sob sigilo de justiça. Nós acabamos de coletar todas as imagens do local e dos arredores. Já analisamos essas imagens e estamos próximos de identificar todos os envolvidos. Já podem divulgar algumas informações? Não, a princípio só poderíamos divulgar essas informações, na razão do sigilo que corre a investigação, para não atrapalhar.